Eu conheci uma garota, mano sem maldade, doida de verdade Com esses planos de roubar toda essa cidade Vou acabar roubando meu coração Ela tá querendo andar na contramão Escapamento, solta fogo, é um dragão Acabamos de roubar um milhão Gasta firme o que vaza a milhão E ela gosta da loucura da vida bandida Alequina Ela tá querendo andar na contramão Escapamento, solta fogo, é um dragão Acabamos de roubar um milhão Gasta firme o que vaza a milhão E ela gosta da loucura da vida bandida Alequina Mano, essa mina É trecho, ele faz geral de bobo Vou tacar gasolina Porque ela quer ver o ciclo pegar fogo Ela é alequina Eu sou coringa Nós somos loucos e por isso a gente combina Uh, foi tipo Uh, nós roubamos um banco Eu no toque pilotando E você atirando Uh, a gente se amando E gota atrás quem manda Eu conheci uma garota Mano sem maldade Doida de verdade Com esses planos de roubar Toda essa cidade Vá acabar roubando meu coração Ela não é do tipo que quer ganhar flores Sem nos prenderem baby Não importa Nó sala de mel desenhar Ela tá querendo andar na contramão No escapamento de solta-fogo É um dragão Acabamos de roubar um milhão Gasta firme o que vaza a milhão E ela gosta da loucura Da vida bandida A alequina Ela tá querendo andar na contramão No escapamento de solta-fogo É um dragão Acabamos de roubar um milhão Gasta firme o que vaza a milhão E ela gosta da loucura Da vida bandida A alequina